Música Todos vocês que estão aqui na frente, aqui no palco Simplesmente todas as sugestões, elas se tornam a sua realidade Eu quero que você imagine nesse momento que você faz parte de uma banda É, você faz parte de uma banda Ao invés de você assistir ao show, você veio participar desse show Você veio fazer esse show, você publica maravilhoso aqui de Santo André Talvez você saiba tocar algum instrumento, talvez não Mas isso não importa, porque hoje a sua realidade é a seguinte Você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta Porque você gosta de algum instrumento e você sabe tocar muito bem esse instrumento Daqui a pouco não, agora eu vou voltar até 3 E quando chegar no número 3, você simplesmente de olhos fechados Vai segurar o instrumento que você mais gosta 1, 2, 3 De olhos fechados, só segura o seu instrumento Isso, violão, de olhos fechados, isso, teclado Tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? Vamos lá, só segura a bateria Isso, só segura isso De olhos fechados Antes de você começar a tocar Você precisa afinar o seu instrumento Então, antes de começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento Então, afina o seu instrumento agora Vai afinando, isso, vai Violão, isso, teclado Isso, vai afinando Violão, não sei Afina, isso Tá bonito isso aqui Afina, afina o seu instrumento Instrumento, isso Isso, vai afinando Esse meninão tá bonito aqui Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda de jazz E começa a tocar É jazz, vai Toca Toca a banda Vai, vai, toca, toca, toca É jazz, vai Vai, vai, toca, toca Só isso Vai, teclado Vai, teclado Vai, violão Vai, teclado Vai, teclado Deixa eu Toca, toca, toca Eu acho que é teclado Vai, toca, toca Vai, toca, toca Teclado Vai, vai Batera, batera Nossa vida Nossa vida Batera Teclado 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 Vai Vamos lá Vamos lá Vai tocando Toca, toca, toca Toca, toca Vai, vai Vai Vamos mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo Vamos Pro Rock É rock agora Vai Repenta a banda Vai, vai Agora Agora Vai Isso Vai, vai 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 Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, toca, toca! Vai, toca, toca, toca! Vai, toca, toca! Vai, toca bem! Não tem nada diferenciado. Vai! Não tem nada diferenciado aqui, vai! Presta atenção, bota, presta atenção. É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que inverte a mão, inverte a mão! Fica mais difícil tocar! Inverte a mão! Fica mais difícil tocar! Inverte a mão! Inverte a mão! Fica mais difícil tocar! Inverte! Inverte! Inverte a mão! Inverte a mão! Inverte! Inverte! Presta atenção, bota, presta atenção. É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés! Toca com o pé! Com o pé! Com o pé! É o mesmo instrumento! Tocando com o pé! Toca com o pé! Só com o pé! Isso! Com o pé! Não toca mais com a mão! Toca com o pé! Toca com o pé nesse instrumento! Toca com o pé! Vai! Tocando com o pé! Vamos mudar o ritmo! Vamos mudar o ritmo! Tocando com o pé! Vamos mudar o ritmo! O sertanejo! O sertanejo! Tocando com o pé! Toca com o pé! Vai! É com o pé! É com o pé! Com o pé! Toca com o pé! É com o pé! É com o pé! Vai! Presta atenção, banda! É o mesmo instrumento! É o mesmo instrumento! Só que você não vai mais tocar com o pé! É o mesmo instrumento! Não é mais com o pé! Você vai tocar nesse momento? Presta atenção! É o mesmo instrumento! Só que você vai tocar com a bunda! Toca com a bunda! Vai! 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 Toca com a bunda! Vai! Toca com a bunda! Vai! 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 Olha ali, três, dois, olhos abertos, olhos abertos, que lindo, meu Deus do céu, uma salva de palmas para a nossa boca, muito bem, eu quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, pode ser na praia, pode ser no campo, um dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, sabe quando aquele solzinho das nove da manhã começa a bater na janela e esse dia promete porque será o dia mais quente do ano e a temperatura a agora começa a subir, para 22, 23, 24 graus agora, 25, você começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca, você começa a transpirar, é muito quente, o calor insuportável, a temperatura não para de subir, 26, 27, 28 graus, 30 graus agora começa a se abanar, só isso que te alivia, se abana, se abana, é muito quente, o calor insuportável e ele toma conta do seu corpo, só se abanando que alivia, vai se abanando isso e o suor escorre pela testa, pela nuca, é muito quente, 42 graus agora, é como se você estivesse no deserto, ai que calor insuportável e calor atrai moscas, espanta as moscas do seu lado, espanta, é muita mosca, espanta, isso, sou o amiguinho do lado, isso, ajuda o amiguinho do lado agora, abana o colega do lado para ajudar, dá uma força, ajuda, isso, ai que calor insuportável, 50 graus agora, e ai claro, aquele ventinho gostoso do sul, ai começa a bater, e a temperatura a partir desse momento, começa a cair, pra 30, 20, 19 graus agora começa a fazer, ai que temperatura, e a temperatura começa a cair a partir de agora, 17, 16, 15 graus agora começa a tremer de frio, é um frio insuportável, ai que frio, menos 2 graus agora, aquele vento, aquela chuva gelada começa a cair, você começa a tremer de frio, sou o amiguinho de um lado que te esquenta, abraço o colega do lado para ajudar, menos 5 graus agora começa a tremer, é muito frio, um frio insuportável, 3, 2, 1, olha os cartões abertos, e a temperatura volta completamente o normal, e você se sente, muito, muito bem, frio né? frio, frio frio, frio é isso também